A TV Antena 10, em parceria com a TV Clube de Pernambuco, apresenta o especial Luiz Gonzaga Centenário, em comemoração aos 100 anos do Rei do Baião. Matéria, entrevistas, um programa especial e transmissões ao vivo, direto de Exu, local da festa. Luiz Gonzaga Centenário, um momento único e mais um presente da TV Antena 10, ao Piauí, de 10 a 14 de dezembro. Ai, boiadeiro, que o dia já vem, pega teu gado e vai pensando no teu bem. Não tem como não escutar e não ficar se mexendo, ficar dançando um pouco, né? Luiz Gonzaga é esse ritmo todo. Hoje eu canto as coisas de Luiz, as coisas de Gonzagão, com o maior prazer. E neste centenário, muito mais ainda. E aí, trio Asa Branca. Gonzaga Lu e trio Asa Branca. Asa Branca é exatamente para lembrar Asa Branca, a ave do sertão, endeusada por Luiz Gonzaga. E aí, Gonzaga Lu, o contrário de Luiz, para não confundir muito, até porque eu não poderia usar o nome Luiz Gonzaga, né? Como artisticamente não teria como. Então, Gonzaga Lu já tem uma deixa bem gostosa. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, Andando pelos sertões e dos amigos que lá desceram, chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa, sigo um roteiro, mais uma estação. Vamos falar dessa vida de viajante dele. Ele morou aqui três meses, no 25 BC. A gente está aqui em frente, inclusive, para lembrar isso. Tem algumas matérias que não registram, mas na realidade ele passou. Tem comprovação que ele esteve aqui, no 25 BC. E a gente gravando esse negócio aqui, mostrando a vida do Rio de Janeiro, isso é bom demais. Gonzaga, me fala uma coisa. O que você lembra? Você conheceu? Você foi a algum show dele? Tem algum momento da sua vida que você olhou e disse, poxa, eu gosto desse cara, ele me emociona, ele me faz arrepiar, enfim. Em 84, um show em São João da Serra. Nessa época a gente não tinha como registrar, como hoje tem celulares, máquinas, toda a espécie, né? Naquela época a gente não tinha como registrar tão fácil assim. Mas a gente teve, a gente chegou a jantar juntos numa mesa mesa, eu, Luiz Gonzaga, os músicos dele, o seu Zé Dantas, que foi quem o trouxe para São João da Serra, João Sérgio, lá de Campo Maior. A gente teve tudo, tivemos todos reunidos num jantar com Luiz Gonzaga, exatamente no dia do show, né? Eu quero convidar você, você, você e você que está em casa para começar a assistir. A gente já está fazendo esse especial aí do centenário do Luiz Gonzaga, mas você vai poder assistir na sua casa, na Antena 10. Você liga a sua TV. Dia 13 de dezembro vai ser o centenário. A gente vai estar lá em Exu. A Antena 10 toda, a equipe vai viajar para Pernambuco e trazer tudo o que está acontecendo lá. Lá vai acontecer uma programação muito especial a partir do dia 10, mas a partir de hoje você já começa a conferir aí esse especial que a Antena 10 está fazendo para você e para todo o Nordeste, né? Afinal, Luiz Gonzaga é nosso! Viva Luiz Gonzaga! A TV Antena 10, em parceria com a TV Clube de Pernambuco, apresenta o especial Luiz Gonzaga Centenário, em comemoração aos 100 anos do Rei do Baião. Matéria, entrevistas, um programa especial e transmissões ao vivo, direto de Exu, local da festa. Luiz Gonzaga Centenário, um momento único e mais um presente da TV Antena 10 ao Piauí, de 10 a 14 de dezembro. A Antena 10, em parceria com a TV Clube de Nikola Centenário, um momento único que desenvolvaus o Wine, um acontecendo de T Nathanск talks, um momento único que desenvolveua como asas com asas com asas com asas com asas com os姑ias de Ros burnt nesses. kor mencionadas com asas com asas com asas com asas com também asas com 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 asas.